E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho que segunda-feira ainda tem Cyber Monday, ainda vai rolar venda, mas é dia também de começar a fechar o que foi a nossa Black Friday. Até porque o mês já virou, né? Então é dia de começar a enxergar um pouquinho o que foi a Black Friday e eu quero falar um pouquinho com você sobre isso nos próximos minutos. Bom, o objetivo, o resultado, saber se uma Black foi boa, se a Black não foi boa, isso é muito particular de cada negócio, né? Porque como eu falei no começo, há uns dois meses atrás a gente já vem falando, cada um tem o seu objetivo com a Black. Cada um pode ter traçado o objetivo por canal, tá certo? Então o ideal é que você feche esse número realmente. O ideal é que você encontre aí o que aconteceu por canal, tá? Agora eu quero deixar algumas considerações no nosso caso aqui, que nós percebemos, alguns alunos, mentorados, nós também perceberam aí, né? Como a gente estava batendo papo com o Wellington, o pessoal, a gente estava comentando sobre isso, né? O Filipão, né? E etc. O que aconteceu? No nosso ver, tá? Faltou um pouquinho, e isso aí é a minha opinião agora, Faltou um pouquinho de exposição, né? Para as ofertas de Black. Eu acredito que com esse negócio do Procon ficar em cima e selo, não selo, Black Friday, não Black Friday, muitos canais optaram por não selar produtos, mesmo sendo grandes ofertas, tá? Então isso aí eu acho que é um ponto que faltou um pouquinho, faltou um pouquinho de exposição, né? Como expor efetivamente os sellers para essa Black Friday, para dar a devida exposição às ofertas que realmente eram ofertonas, né? Então isso aí acabou sendo um pouquinho, no meu ver, prejudicado, talvez por um receio dos canais, né? Não sei o que você acha, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre como foi a Black Friday de vocês por canal aí, sobre o que vocês acham que aconteceu. Um outro ponto, né? A gente viu uma grande diferença aí falando de Melly para ofertas de Full Film, realmente as ofertas de Full Film performaram muito mais, como o Andrezinho já vinha falando aí nos encontros e etc. Ia fazer muita diferença e fez bastante diferença, então a gente teve uma grande performance com as ofertas no Full. Quando elas acabaram, elas perdiam um pouquinho de performance, mesmo a gente trazendo isso de volta para operar, né? E uma coisa que a gente fez diferente, a gente operou com ads nos canais, tá? Em cima das ofertas da Black apenas. E isso mostrou também um grande resultado, tá? Mostrou que dentro do canal a gente conseguiu ganhar destaque para poder girar melhor as nossas ofertas, tá? Falando em termos de resultado, nós batemos a meta, nós superamos de longe os 15% que a gente queria fazer com relação ao mês de outubro, mas ao mesmo tempo a gente sentiu que teve que sair da zona de conforto, né? Nós tentamos a ação do WhatsApp, que junto com várias outras pessoas nós fizemos, e todo mundo viu que o WhatsApp, ele baixou a régua dele ali para pouquíssimas denúncias já impactarem como spam e o seu número ser banido, então foi bem difícil atuar pelo WhatsApp, então a gente atuou também pelo campo de mensagens, chamando as pessoas para as promoções, né? Então vindo compradores que já tinham comprado da gente, a gente indo até eles falando das promoções para poder atuar, tá? Mas uma Black diferente, uma Black onde ao mesmo tempo que a gente tinha muitas promoções rolando, faltou efetivamente o destaque, e ao mesmo tempo onde nós tivemos que buscar dentro dos canais um destaque maior, tá? Em termos de loja virtual, a gente ainda não opera, né? Nossa loja, mas eu vi várias pessoas aí tendo alguns mesmos problemas, que é comum nessa época, infelizmente, que foram algumas quedas, mas também depois revertendo esse resultado e conseguindo fazer o resultado mesmo, né? Buscar ele, buscar ele via e-mail marketing, e mais uma vez se mostrou que é necessário você durante o ano inteiro planejar para arrecadar clientes, clientes fiéis à sua marca, para quando chegar nessa data você poder impactar ele diretamente, tá? Acaba não sendo uma data para nós fazermos novos clientes, porque o custo de acção é muito alto, mas acaba sendo uma data de pegar aquele cliente fiel, que comprou da sua marca e gostou, e fazer ele voltar a comprar, tá certo? Então, mais um aprendizado, mais uma Black Friday que passou, e eu quero que você comente aqui embaixo como é que foi o seu resultado na Black Friday, se você atingiu os seus objetivos, se você não atingiu os seus objetivos, e lembre-se, o ano ainda não acabou, a gente ainda tem Natal, e se você, por algum motivo, não teve o resultado que você queria, o estoque está aí parado, está na hora de começar a se mexer, tá? A galera brinquedeira, né? Nós nem fizemos Black de brinquedo, porque, na verdade, brinquedo vende bem agora, né? Então, não fazia sentido queimar preço, queimar unidades, queimar estoque, para depois chegar na melhor época do ano, no melhor mês do ano, sem ter o estoque. Mas agora é a hora da ação, é a hora da gente acelerar para o Natal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!